Vamos falar então sobre projetos de comandos elétricos. Tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre o que são projetos, como funcionam, os diferentes softwares, mas vamos entender qual é a necessidade de um projeto de comandos elétricos e como que você vai elaborar os seus projetos e qual o melhor software para você escolher. Cade Simu, quer eletrotec? Vem cá comigo que eu quero te explicar isso no vídeo de hoje. Mas como de costume, se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você. No vídeo de hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre as etapas de um projeto elétrico, por que um projeto de comandos elétricos é dividido em páginas e qual é a importância da escolha do software na hora de elaborar os seus próprios projetos. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham um computador de última geração que possa rodar softwares mais complexos e mais robustos, que exigem muito mais capacidade do computador, ou mesmo não estão dispostos ou não estão no momento de investir em um software pago, um software que tem um custo mais elevado. Então, para você que está começando, para você que já é eletricista, já trabalha na área elétrica e quer começar a projetar os seus diagramas elétricos, de comandos elétricos, para efetuar as suas montagens, agregar ainda mais valor para o seu negócio, para a sua prestação de serviço, eu vou dar dicas especiais nesse vídeo aqui. Então, nós vamos começar olhando aqui na minha tela. Esse projeto, com certeza, se você acompanha o canal e está inscrito aqui, você já viu. É um projeto de uma partida direta que eu vou pegar como exemplo. Esse software aqui é o QEletrotech. O QEletrotech é um software que serve para você projetar e não para simular comandos elétricos. Aqui nós temos a entrada de alimentação, a parte de potência, a retificação de alternada para contínua, para rebaixar o nosso comando. Aqui nós temos o diagrama de comando e aqui nós temos o diagrama de bornes. Então, vamos entender essas etapas aqui. Primeiro, para elaborar um projeto, você precisa conhecer a necessidade do seu cliente. O que é que o seu cliente, a sua empresa, o que é esse serviço que você está prestando, precisa ser realizado, executado, projetado? Então, digamos que seja o acionamento de um motor. Se você vai acionar um motor elétrico, você precisa saber qual é a potência desse motor elétrico. E isso vai determinar qual é o tipo de partida que você vai escolher. Se é uma partida indireta ou uma partida indireta. Isso está de acordo com a potência do motor. Por via de regra, nós adotamos que motores até 5 HP, 5 CV de potência, podem ser partidos de forma direta. Já motores com potência igual ou superior ao 5 CV, ou 5 HP, CV, para quem não sabe, é cavalo, vapor e HP, horsepower, cada CV tem 736 watts de potência. Então, nós arredondamos o CV ou o HP para 0,75 kilowatt de potência. Então, até 5 HP, partida direta. A partir de 5, partida indireta. E pode ser uma estrela triângulo, um soft starter, um inversor de frequência ou outros tipos de partidas que nós já falamos em diferentes vídeos aqui no canal. Então, quando você sabe a potência, você sabe qual é o tipo de partida. E outra coisa que é importante, quando você sabe qual é a potência, você também começa a fazer o dimensionamento dos condutores, condutores que serão utilizados no seu quadro, nos dispositivos de proteção, seja os disjuntores para proteger os condutores, ou mesmo o disjuntor motor ou relé térmico para proteção do motor. Quando nós observamos aqui na tela e nós vemos, então, esse disjuntor geral de 32 amperes, eu já sei que eu estou aqui com um condutor de 6 milímetros no máximo, porque o condutor de 6 milímetros, ele suporta até 41 amperes, no caso, até 36 amperes, dependendo do método, com 3 condutores carregados. E para isso existe a tabela do eletricista e a tabela da norma, para que você possa consultar. Mas 32 amperes, condutor de 6 milímetros, então eu tenho aqui as 3 fases, o neutro e o terra. Isso é a minha entrada de alimentação. Aqui eu estou com a entrada de alimentação indicando que a tensão de entrada é de 380 volts entre fases, 3 fases mais neutro, sendo 230 entre fase e neutro e 60 hertz de frequência. No barramento que eu coloco aqui, partindo para a página 2, já com as referências cruzadas, eu tenho também a indicação da tensão que está partindo para a próxima página. Na página 2, eu começo com a parte de potência, colocando a referência cruzada de onde parte a alimentação da página 1 e para esse projeto aqui, que é um projeto executivo, um projeto onde eu vou executar esse quadro, eu vou montar esse comando elétrico, eu faço no QEletrotec, porque ele dá um ar mais profissional, é mais fácil de manusear e colocar as referências cruzadas, mas você também pode fazer no QEletrotec e fica tão bom quanto. Vai demorar um pouquinho mais, porque algumas coisas têm que ser colocadas de forma manual, principalmente as referências cruzadas. Então aqui, uma vez que você já determinou a entrada de acordo com a potência do seu motor, e aí aqui eu poderia colocar que é um motor de 2HP de potência, eu coloco maiúsculo aqui, 2HP de potência, e aí eu posso colocar qual que é a potência, 1,5 kW de potência. Então, o motor que tem 2HP, ele tem uma potência de 2,5 kW. E aí o que eu posso colocar aqui também? A alimentação dele, que é um motor que vai trabalhar em 380 volts de corrente alternada, com três fases. Então eu deixo essa informação aqui no meu motor. E se eu achar que o texto está muito grande e não está condizente com o que eu estou trabalhando, é só vir aqui no editor avançado. Pegar e diminuir para um tamanho, por exemplo, 8 ou 7, por exemplo, só para ficar melhor. Vamos colocar tamanho 7 para ficar mais condizente com os outros textos do desenho. Então, está feito aqui. Quando eu sei essa potência, eu já consigo saber qual é a corrente que vai circular. Eu consigo calcular a corrente de trabalho desse motor, assim eu já consigo definir qual é o contator que eu vou utilizar, e a potência que eu vou trabalhar no meu disjuntor motor e a corrente de ajuste para esse motor, sabendo tensão e potência e o sistema ser mono ou bi ou trifásico. Nesse caso aqui, eu tenho também a base fusível de 2A, seccionador fusível, que poderia ser inclusive de 1A ou mesmo de 0,5A, dependendo do meu piloto de sinalização, que serve única e exclusivamente para indicar a presença de tensão na porta do quadro. Então, eu fiz isso. Se nós observarmos aqui no barramento, na distribuição aqui do meu desenho, eu ainda continuo com as 380 volts de corrente alternada, 3 fases mais neutro em 60 Hz. A referência cruzada aqui é de onde veio. Aqui é para onde vai. Se você observar, para a página 3, eu só vou com 3 condutores, com a fase 1, o neutro e o terra. Isso porque na página 3, depois de já ter montado toda a parte de potência, né? Então, as etapas são saber o que nós vamos acionar, conhecer qual é a entrada de alimentação, qual é a tensão de linha e a tensão de fase, montar ali a nossa entrada de acordo com a potência do equipamento que será acionado, montar a parte de potência e colocar uma sinalização, caso você julgue necessário. Poderia, inclusive, colocar uma proteção para o motor aqui, um relé de sequência e falta de fase, mas não coloquei, vai ficar para um próximo vídeo. E aqui, agora, eu vou retificar a corrente alternada para a corrente contínua, porque eu quero trabalhar em extra baixa tensão. Então, eu vou trabalhar com 24 volts volts no meu comando. Isso já determina para mim que o meu contator, o meu relé, a minha sinalização para o motor tem que ser também em extra baixa tensão, 24 volts. É muito comum vocês acompanharem e verem vários projetos onde o comando é acionado com duas fases ou fase neutro em 230 volts. Mas na linha industrial e também seguindo a NR12, nós vamos ter que trabalhar com extra baixa tensão, podendo ser os 24 volts em corrente alternada ou mesmo em corrente contínua. Eu prefiro trabalhar com corrente contínua, onde você já trabalha com uma fonte. O equipamento fica ligeiramente mais caro, no caso dos contatores, mas os relés ficam bem baratos, então uma coisa acaba contrabalanceando a outra aí. Então, olha que legal. Colocamos aqui a retificação de corrente alternada para corrente contínua. Agora, eu identifiquei já aqui que esse barramento é de 230 volts de corrente alternada, uma fase mais neutro em 60 hertz. Então, a página 3 do meu diagrama, ela vem aqui mostrando a retificação alternada para contínua com uma fonte, até vou colocar aqui que é a minha fonte V1, deixo identificada aqui. Então, já tenho a minha fonte aqui também identificada. Na página 4, eu tenho então o desenvolvimento do meu diagrama, onde eu tenho aqui o primeiro dispositivo de proteção, um contato normalmente aberto que pertence ao QM1. Se eu for aqui na referência cruzada, eu já consigo dar um duplo clique e encontrar onde ele está aqui. Então, aqui é a parte de potência e aqui ele me leva direto para a parte de comando, meu primeiro dispositivo de entrada. Depois eu tenho o botão desliga, um botão liga, o meu contator, que quando eu passo o mouse aqui, ele já me mostra quais são os contatos que pertencem a essa bobina. Então, é muito legal porque o programa já te dá isso. E aqui embaixo ele já coloca as referências cruzadas de forma automática, sem que você precise ficar colocando um a um. Você vai só vinculando os contatos que você coloca no projeto, a bobina, e ele vai nomeando e colocando a referência cruzada. E muito interessante também, para finalizar essa aula, para não ficar muito estendida, nós temos aqui L1, L2, L3 e neutro, o diagrama de bornes. Então, aqui é a entrada de alimentação, as três fases, o neutro e terra, e depois a saída para o motor. Isso daqui serve para representar os bornes que eu preciso ter no meu quadro elétrico. Então, através desse projeto, que eu posso inclusive gerar um PDF aqui, você já consegue visualizar todas as páginas, eu já consigo determinar quais são as peças, qual o método de ligação, a numeração dos condutores elétricos e o esquema de bornes. Uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, foi justamente a numeração dos condutores. Se nós observarmos aqui, eu estou na página 4, esse condutor é o 41, aqui é o condutor 42, 43, 44 e 45. Por que que ele segue essa numeração? 4, 1, página 4, condutor de número 1. 4, 2, 42, página 4, condutor de número 2. 43, 43, página 4, condutor de número 3, página 4, condutor de número 4 e página 4, condutor de número 5. Foi por isso que eu segui essa lógica de numeração. O primeiro algarismo é referente à página, o segundo é referente ao condutor. Como o condutor 24 volts é um condutor comum que sai da fonte e vai para mais de uma página, eu permaneço com o 24V. O zero volt é a mesma coisa, o condutor negativo, sai da fonte e vai para mais de uma página, eu permaneço com ele em zero volt. Agora, comenta aqui se você já sabe fazer projetos dessa maneira e se você já sabe utilizar o QEletrotec de forma profissional para fazer os seus projetos. Agora, se você não sabe, não sabe como projetar, como dimensionar, elaborar uma lista e fazer um projeto de forma totalmente profissional, é só acessar o link na descrição desse vídeo aqui, se matricular no meu curso de comandos elétricos, onde eu vou te ensinar com o CAD Simu, com o QEletrotec e também com o AutoCAD, como que você faz para projetar, dimensionar comandos elétricos, entender toda a lógica de contatos, partindo do zero até projetos mais avançados com vários exemplos práticos, com vários exercícios e excelentes materiais de apoio e suporte ao aluno. Então, é só acessar o link, se matricular, que eu te vejo lá. Estou deixando mais dois vídeos para você continuar estudando. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau! Tchau!